Atenção, largada para o quarto páreo do programa, trazou-se Beach Boy, Uziel Red vai tomando a ponta, meio corpo levantar em All Guest, corre em segundo, Jador, Lelê, Greenlark, avança para fora, Greenlark tomou a terceira, Hanazap, corre em quarto, em quinto, Bolt, Bolt, trazendo com ele Jador, Lelê e Guru, entram pela grande curva, Uziel Red tem meio corpo levantar em All Guest, corre em segundo, meio corpo, Greenlark, é o terceiro, três, quatro corpos, Hanazap, corre em quarto, Bolt, 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 é quinto, em sexto, Xador, Lelê, em sétimo, Uru, em penúltimo, Moro Tigre, último, Altavoz, passando da primeira para a segunda metade da grande curva na ponta, Uziel Red, ele mantém quase que um corpo inteiro, All Guest, segundo, Greenlark, terceiro, aproxima-se da reta, vamos tomar uma curva de chegada, entrou pela reta final, hora da verdade no início do pique oito, na ponta, Uziel Red, mantém dois corpos levantar em All Guest, corre em segundo, Bolt, to Bolt, aparece próximo em terceiro, cruzar os quatrocentos, avança para fora, All Guest, botou do lado, Uziel Red tem a ponta, mantém cabeça, All Guest avança para fora com Alta Voz, vem de longe, lá de trás, com atimação e passa, de passarem para a ponta, Alta Voz, já dominou, tirou um corpo, um de luz de vantagem, a briga pela segunda, Bolt, Bolt e All Guest brigam pelo segundo posto, na ponta, Alta Voz, mantém boa vantagem, continuam brigando pela dupla, All Guest, Bolt, 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 passou para a segunda, cruzou a faixa final, primeiro, Altavoz, segundo, Bolt, Bolt, depois, All Guest, Beach Boy, Uziel Red, Uru, Jador, Lelê, Ouro, Tigre, Greenlark e Hanazap. Anunciamos a vitória de Alta Voz com Carlos Lavô, vamos aguardar o placar.